Paloma acabou de tirar uma pulga da cachorra. E Ariel fica com medo. Olha, filha, a pulga vai morrer afogada dentro daí, igual as outras. Olha, Ariel. Tem medo, tu tem medo de pulga, da pulga. Tem? Tem que ver aqui as perninhas dela. Não coloquei dentro, coloque, coloque, coloque. Ela vai morrer afogada. Não, socorro, não me bota dentro desta água. Eu vou morrer afogada. Caiu, eu vou morrer afogada. Não pode matar mesmo, porque se for verdade, vou pesquisar no YouTube para saber se matar na pulga. Foi isso aí, deixa eu ver. Olha, ela está mexendo. Está dando, ela está mexendo. Aquele morreu já, não? Aquele não mexe mais? Essa daqui morreu, não? Morreu, não é assim? Morreu, porque ela não mexe, ó. Morreu afogada. Aí lá. Vamos ver se tem mais pulga aqui. Tu é com calor. Não sei se chegou energia. Estou ouvindo música aí. Tem mais? Tem. Tem uns carrapatos pequenininhos agora. Tem que ter uns grandão aqui. 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 Aqui.